Salve, salve, Stalkers! Hoje vamos falar da data do novo trailer de Stalker 2, entre outras coisas. Eu sou Chozen, e bem-vindos ao canal ChozenBR. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. Hoje, dia 23 de março de 2021, completa exatamente 14 anos do lançamento do Stalker Shadow of Chernobyl. E com isso, eles postaram algumas artes relacionado ao Stalker 2. Foi perguntado se esses locais estariam no projeto. Eles falaram que serão futuras localidades. Conseguem descobrir que locais são esses? Lembrando que a empresa já falou que os mapas que voltarem da trilogia passarão por poucas ou muitas mudanças. A primeira imagem é certamente Rostock, onde fica o bar sem rádios. O segundo já achei difícil. Pode ser alguma área nos grandes pântanos, ou aquelas casas que tem em Zaton. A terceira, certamente, é uma área nova. É uma cúpula gigante de uma antena de radar em Narowo-Minsk. Cidade que fica a 70 quilômetros de Moscou. E que tem uma população pouco mais de 70 mil habitantes. Se souber mais sobre essa localidade, você pode compartilhar aqui nos comentários com outros Stalkers. Para ajudar nessa brincadeira entre os Stalkers, nosso camarada Isaías, conhecido como Sidorvich no Discord em Stalker Brasil, fez um Kiss bem bacana. Tem algumas perguntas e no final vai mostrar qual é a sua facção. Não se esqueça de postar aqui nos comentários qual facção saiu para você. Caso queira se enturmar com outros Stalkers, entre no Discord em Stalker Brasil. Link na descrição. Agora vamos falar da data do próximo trailer de Stalker 2. A Epic e a Xbox já deram deslizes sobre pistas de conteúdos do Stalker 2. Dessa vez, a Xbox mencionou novamente uma data. A GSC confirmou. No dia 26 de março, vai sair mais coisas sobre o projeto Stalker 2. A GSC falou que seria uma surpresa. Mas como foi vazado, eles acrescentaram que esse ano vai sair muita coisa sobre o desenvolvimento do projeto. E então Stalkers? O que você acha que vai ser mostrado nesse evento da Xbox dia 26 agora? Deixe seu comentário. E esse foi o vídeo, Stalkers. Se gostou, deixe aquele like e se inscreva. Isso vai me ajudar muito. E compartilhe com seus amigos. Valeu e good hunting, Stalkers. Tchau. 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 Tchau.